Horoscopo de hoje para signo de Virgem 28 dezembro de 2020. Veja todas as previsões para o seu signo hoje, amor, trabalho, família sem enrolação direto ao ponto. Confira o horóscopo do astrólogo Michael e saiba o que os astros reservam para você neste dia. Virginiana, conte com mais humor na comunicação. Com abertura para expressar suas ideias e trocar experiências, boas oportunidades podem surgir, bom período para ouvir opiniões diversas. Com Mercúrio em Sagitário fica mais fácil cultivar pensamentos positivos e elevados. Você segue mais aberto e comunicativo, mas é melhor ponderar, evitar a pressa, o desgaste energético e as negociações precipitadas. Qualquer novidade pode ser introduzida com praticidade e que critério, para que haja crescimento pessoal e profissional. O trabalho pedirá mais dedicação para ficar em dia. Bate papo nas redes sociais, pode indicar nova paqueira. Não deixe a rotina atrapalhar a paixão. E aí gostou, deixa seu joinha. Compartilhe no seu grupo de Whats. Deixe nos comentários qual é seu signo. Dia abençoado. Meu ser de luz, momento para ler seu mapa astral. Aliás, se ainda não tem um mapa astral, é hora de fazer um. Ele é a ferramenta incrível de autoconhecimento que vai ajudar você a não cair na tentação de repetir erro do passado e mostra onde está travado sua vida. No amor, no trabalho, na família. Vem comigo, eu ajudo você a destravar. Mapa astral apenas em dezembro, 24 e 90. Boleto, cartão, faz comigo. O número está aparecendo na sua tela agora. Fale diretamente com o astrólogo Michael pelo WhatsApp. Eu faço seu mapa astral personalizado. Só seu, exclusivo seu. Tá bom, meu ser de luz? E ainda te envio o gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Eu mando de 3 a 4 áudios com os principais pontos que você está tendo dificuldade e como melhorar isso. Tá bom, meu ser de luz? 24 e 90. WhatsApp está na tela. Ou na descrição você fala diretamente comigo, astrólogo Michael. 24 e 90. Boleto, cartão ou transferência online. Meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Meu ser de luz, gratidão sempre. Fale comigo e faça seu mapa astral. Destrave a sua vida hoje mesmo. Música Música Vamos lá. Para, 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 para tudo você gostou, clica no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome no YouTube e também no Facebook, eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado e eu fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí